Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo pra vocês de Greyzone. Hoje, né, atualizou aqui o nosso Greyzone dia 3 de julho, tô gravando esse vídeo pela parte da manhã. E trouxe, cara, melhorias, tá? Uma das principais que eu achei aqui foi a questão do FPS mesmo, que deu uma melhorada, tá? Antes eu jogava aqui, ficava travando pra caraca. E agora, ó moçada, eu vou mostrar aqui pra vocês, mesmo capturando a tela, eu baixei aqui, tá? Vou mostrar o meu, a minha qualidade gráfica, mostrar pra vocês aqui, eu tô utilizando fullscreen 1080, né? E aqui eu achei tudo pro mal, que essa aqui era a forma como a gente usava bem no comecinho do jogo, quando comecei a jogar, e dava um FPS bom. E quando aquela atualização, esse aqui bugou, e aí o FPS ficava bem travado, bem 50, 60 aqui. Agora tá dando 70, 80 gravando, né? Mas normalmente eu não jogo nessa configuração, eu jogo no médio. As minhas lives todas eu faço no médio, tá? Eu coloco aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês, eu deixo aqui no médio. Normalmente eu jogo aqui no médio, tá? Deixa eu colocar aqui médio. E aqui, normalmente eu coloco também a frequência do meu monitor, 165. É dessa forma aqui que eu jogo, tudo no médio, médio, e DLS. E aqui eu não coloco performance, eu deixo sempre em qualidade. Um boost, desse jeito. E jogando assim, moçada, aqui antes, ficava em 40, 50, gravando a tela. Agora, se você vê ali na parte superior, não sei se tá aparecendo no vídeo, tá entre 60 e 65, tem hora que dá 65, tem hora que dá um pouquinho mais. E também, outra coisa que mudou também, que eu achei interessante, tá? Que foi colocado nessa atualização, foi a questão aqui do HUD, tá? Quando você vem aqui em controles, agora foi acrescentada aqui a sensibilidade em mira, tá? O que é essa sensibilidade, é o sense, né? Na mira, moçada. É aqui, ó. Essa sense aqui, ó. Quando você tá mirando, tá vendo aqui? Eu tô movimentando, ó. Não tá tanto. Aí agora eu posso vir aqui em controles e aumentar aqui a sensibilidade aqui. Vamos por aqui, ó. Pronto, eu já aumentei bastante pra gente ver, ó. Aqui continua a mesma coisa, mas na mira agora, ó. Ó como muda bastante. Isso aqui era legal, porque quando você alterava ali o FOV, o FOV, ele ficava diferenciado, ele dava diferente, tá? Então, isso aqui eu achei interessante. Por exemplo, agora eu posso colocar aqui em 1 e baixar o FOV, por exemplo. Eu não tava jogando com o FOV baixo, porque, ó, aqui é o FOV, aqui ó, vou esticar o FOV. Isso aqui, ó, o pessoal gosta de jogar bastante assim, porque você vê os bonecos tudo grandão. Só que aí a sensibilidade aqui na mira ficava bugada, tá? Você colocava ali o FOV em 50 e a sensibilidade ficava muito sensível quando você tava aqui no aberto, assim. Então, quando você puxava a mira, a sensibilidade travava, ficava bem bugada. E agora eles arrumaram isso aí, ficou bem da hora agora, tá? E aí, agora sim, dá pra jogar com o FOV baixo, assim, pra você ver bem bonitinho os caras, bonecão lá longe. Você consegue mirar neles rapidamente, tá? Isso aqui foi uma das coisas que eu achei legal. Eles implementaram agora aqui no Grey Zone. Outra coisa também que ficou bacana, que eu vi aqui, na parte gráfica aqui, eles acrescentaram essa opção aqui, que é Shadow Quality, que é a qualidade da sombra, tá? Vamos ver aqui a minha sombra, tá? Vou vir aqui, ó, Graphics, Shadow Quality aqui, ó. Vou baixar aqui, vou deixar no Novo e vou aplicar. Não dá de ver rapidamente isso aqui, mas depois você consegue ver. E outra coisa também que é sempre bom você fazer, quando você estiver fazendo essas alterações aqui, principalmente de gráfico, você reiniciar o seu jogo, tá? Você reinicia o jogo, por exemplo, porque eu tô aqui. Aí você tem que pegar e fechar o jogo e entrar novamente pra ficar legal, tá? Pra poder pegar a configuração. Principalmente, galera, se você vier aqui no gráfico e mudar isso aqui pra FSR. Aí você tem que fechar o jogo, fecha o jogo todinho e entra de novo. Porque senão você não vai ver a diferença na qualidade do FSR para o DLSS. Lembrando, outra coisa, moçada, tá? Eu já testei hoje cedo, tá? Não vai ter como mostrar no vídeo. Mas no FSR, pra quem usa placas da NVIDIA, não compensa, tá? Eu tava utilizando o FSR logo quando eu baixei o jogo. Ele fica dando ainda umas travadas. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Não sei se vai pegar legal aí na câmera, na gravação da tela. Vou colocar FSR ou umas Boost Native F. Ah, olha só. Talvez aqui no lobby, na verdade, vê. O FPS no FSR aumenta bastante mesmo. Fica bem legal. Ó, mas já deu uma travada ali. Isso aqui, mano, imagine no mapa, tá? Onde você tá andando, ó. Vou dar outra corrida por aqui. Dá pra vocês verem que dá umas travadas grotescas, moçada. Dá trava muito mesmo. Mano aqui, quem que é esse mano aqui? Sei lá. Vamos lá. Ó, ele dá umas travadonas quando você coloca no FSR. Sem contar que a qualidade não fica legal. E outra coisa que buga também no FSR é a que nasce sombra aqui dentro, tá? Quando você entra em algum lugar de sombra, ele dá uma, ó, deu uma travada ali, tá? Então, não recomendo se você, ó, tá vendo esse buraco aqui, ó? Essa sombra aqui, ó. Ó, essa sombra não existe, mano. Mas aqui tá aqui, ó. Ó, travou de novo. Olha, ó como ficou já bugado. Ó, tá travando, mano. Tá travando muito. O FSR não tá legal, tá? Então, se você usa a placa da NVIDIA, mantenha no DLSS. Vai jogar com um pouquinho menos de FPS. Mas, pelo menos, não vai ter esse estravamento. Não vai ter problema nas sombras. Ó, agora bugou, tá vendo? Ó, a sombra aqui, ó, que eu falei, ó. Ó, mesmo eu tendo colocado DLSS, ficou bugado. Ó, aqui. Você vai ver aqui, ó. Tá DLSS. Então, toda vez que você colocou uma configuração gráfica, vem aqui, sai do jogo, tá? Não é só sair ali, tá? Você tem que fechar todo jogo mesmo, tá? Fecha todo jogo. Porque se você fizer só aquilo ali, não vai resolver, tá bom? Então, fecha todo jogo mesmo, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui minha tela. Vou mostrar agora por captura de tela pra ficar melhor pra vocês verem. É, captura de tela. Deixa eu ver o monitor principal, beleza. Então, agora aqui eu já tô com a minha tela toda. As principais alterações que tiveram aqui foram essas aqui, ó. Change. É isso aqui. Eu já até traduzi aqui pra mostrar pra vocês, ó. A inclinação agora está desabilitada durante as animações. Eu vou deixar abrindo o jogo aqui, enquanto a gente faz isso aqui. Enquanto a gente vai lendo ali, deixa ele abrir, porque ele demora um pouquinho pra abrir. E vamos falando aqui. Então, vamos falar só mais das mudanças que tiveram, né? A inclinação agora está desabilitada durante as animações de provisão. O carregador de munição agora seleciona a munição do equipamento, não do armário, tá? Os jogadores agora não podem saquear NPCs amigáveis no acampamento pra evitar exploração. Porque antes você entrava no modo PVP, lá na base, se você morresse, os jogadores ali à sua volta, os seus parceiros de facção te saqueavam, tá? Então, agora já não dá mais isso. Os jogadores serão pareados no mesmo servidor após a desconexão, se eles reconectarem dentro de certo período de tempo. Ou seja, você desconectou, você está lá no seu squad, travou o seu jogo, crashou, você desconectou, né? Fechou o jogo. Dentro de um certo período de tempo, você vai conseguir voltar no mesmo servidor que você estava jogando com seus amigos, beleza? Então, vai voltar no mesmo servidor. Outra coisa que mudou foi a MK18, que foi renomeada pra DDM4. Essa aqui são as principais mudanças. A gente vai estar vendo aqui, ó. Outra coisa também, quando você entra no jogo agora, antes ele vinha aqui no modo Warfire, tá? Agora ele vai voltar sempre no modo que você parou. Se você parou aqui no PVE, ele vai voltar no PVE, o mesmo servidor bonitinho. É só clicar em entrar aqui e vai, beleza? Outra coisa que tem aqui também, que foram alterados, que eu achei interessante. Ajustado aqui, ó. Adjustes, né? O ajustamento. Vamos copiar e vamos ver aqui no Google Tradutor Translate, né? Ajustado. A iluminação e configurações de qualidade gráfica média, que é aquela Shadow Quality, que foi colocada ali agora, né? Várias fontes de luz em YBL, que estavam bugadas. Algumas tarefas para usar itens de emissões exclusivas também, a humor, né? O efeito de esfoque, enquanto suprimido o escopo, você colocou, também a humor. E a trajetória de voo de Kilo 3 para Juliette, tá? Então, quando você sair aqui de Kilo 3, Kilo 3, inclusive eu nem tenho Kilo 3 aqui, para a Juliette, tá? Ele bugava. Agora não tem mais, não tá mais bugando. Sem contar que foi acrescentado aquelas nove pontos novos aqui, tá? Incluindo aqui, ó, eu ainda não abri, mas bem aqui tem o Delta, Delta, Delta não, eu acho que é o Lima 3, eu não lembro qual que é o que tem bem aqui, tá? Ele foi acrescentado, só que eu ainda não peguei esse ponto. Se a gente notar aqui, o Kilo 1, 2, né? Tem aqui e também tem o Kilo 3, também que eu ainda não desbloqueei. Mas aí, no decorrer de hoje à tarde, a gente vai estar fazendo live aqui no canal e a gente vai estar mostrando essas alterações e procurando esses nove pontos novos, beleza? Bem, galera, então de base, isso aqui foi a principal, as principais mudanças. Ó, pode ver aqui, ó, que o FPS voltou para 59, 60, utilizando no médio, né, com a sombra lá que eu mexi, que eu acrescentei aqui, ó, no gráfico, que agora tem essa opção aqui de sombras, né, Shadow Quality. Eu vou deixar no médio mesmo, que é o que eu jogo. Você vai ver que deu uma diferença legal, mano, aqui, tá? Outra coisa, a parte do tiro do silenciador, mano, parece que eles arrumaram, agora os NPCs não estão ouvindo mais tão igual eles ouviam antes, né? Se dava um tiro no cara de longe, ele já ouvia você de longe. Bem, galera, essas são as principais mudanças, mais mudanças, vou estar falando mais das mudanças aí hoje à tarde na live aqui no canal. Então se inscreve, ativa a notificação, pra você não perder o próximo vídeo. Tamo junto, até nóis, valeu, fui, galera!